Olá galerinha do canal Los Loucos, hoje estaremos testando o Green Soul, mas antes de tudo deixe seu like, se ainda não se inscreveu se inscreva no nosso canal, não esqueça de ligar a sineta de indicação ali para poder estar recebendo a notificação quando a gente estiver postando novos vídeos, bem gente, o jogo é o seguinte, aqui eu já comecei ele, aqui a gente está tendo um aviso de uma caravana atacada, que normalmente pode ter itens muito bons para a gente, vou mostrar a caravana aqui, ela está aqui, só que eu não vou lendo agora, vou mostrar alguns princípios básicos do jogo primeiro, vamos entrar aqui na, aqui, bem, todo dia a gente costuma receber um frasco de água e um barril de mel, isso aí é para sobrevivência básica, e aqui a gente tem a nossa, a nossa cabana, que eu fiz a partir de madeira, que foi cortada, aqui a gente tem uma fogueirinha, para poder, para poder fazer uma carne assada, tal, vamos ver aqui, ó, deixei assando, eu ia deixar assando a carne, mas faltou madeira da outra vez, vamos ver o que eu tenho aqui, ó, tem um machado, machadinho, uma picaretinha que foi feita já, aqui eu vou mostrar para vocês como craftar este vídeo, bem, vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente acha uma árvore, alguma coisa aqui, ó, tem uma pedra, uma pedra, você precisaria ter uma picareta para fazer, para minerar ela, no caso, bem, aqui está pego, madeira, madeira, madeira a gente vai precisar também, beleza, duas madeiras, e uma pedra, eu acho que dá para a gente fazer, aqui, ó, precisa de duas madeiras e duas pedras para fazer uma, um machado, duas, de cada, para fazer uma picareta, cacetete, precisaria de cinco madeiras, mas não é interessante agora, isso aqui é muito interessante, baú de camponeses, para poder armazenar itens, que no caso, eu já tenho alguns prontos, vamos ver aqui, olha, já tem alguns baús aqui, já temos algumas coisas aqui, vamos esvaziar a mochila, né, para a gente poder ir lá buscar aqueles itens lá, antes, vamos dar uma, vamos comer um de cada desses daqui, é interessante você guardar esse barril e o cantil vazio, porque mais para frente vai dar para encher eles, entendeu, vai dar para pegar mel, cavar um poço aí, e a gente vai poder estar, vai poder estar utilizando de novo, é um meio de armazenar, agora, vamos lá na, deixa eu guardar, e vamos lá naquela caravana, para ver o que a gente vai encontrar lá, aqui eu já tenho até um pouco de mel guardado aqui, vamos lá, aperta ali, ó, apareceu um zumbi aqui, para tentar matar a gente, vamos matar ele, feito, um zumbi não, né, um leproso, mas não vamos levar isso aqui não, não vamos levar isso aqui não, porque a gente vai pegar coisa boa logo agora, vamos lá, vamos lá, vou carregar aqui, como eu não gosto de ficar esperando, e eu estou com a energia inteira ainda, vai dar para a gente correr até lá, vai gastar 27 de energia, pelas minhas contas, a gente consegue vir para cá duas vezes, que daí eu consigo, voltar mais uma vez correndo, e vir mais uma vez para cá, vamos entrar aqui, torcer para não ter nada muito perigoso, ó, caravana saqueada é isso, no caso, a caravana foi destruída, cavalo morto, aí no caso aqui a gente vai procurando esses cestos, os itens, vamos ver o que a gente tem aqui, água, corda, comida, a gente vai pegando o essencial, o mais difícil de fazer, entendeu, isso aí cai dos mortos vivos, então não precisa, mas é o último mais para frente, por enquanto eu não tenho nem onde armazenar, então vamos pegar só o que é mais útil, aqui ó, não tem bota, vamos colocar uma botinha, essa pá, por enquanto vale alguma coisa, a cerveja, já vou tomar, porque não tem por que levar, e eu tô com fome mesmo, eu não, personagem, daí vamos ver aqui, caveira, vou usar isso aqui, não tem utilidade nenhuma no momento, isso aqui eu não entendo ainda, vamos colocar, por pior que pareça, mais inútil que pareça o item, neste jogo, em algum momento, você utiliza ele, vamos deixar o barril de mel, isso aqui é muito útil, mata bastante fome, você deixa o dedo apertado, em cima do item, ele vai mostrar aqui, recuperação no tempo 80, comida 30, além de te alimentar, ele recupera a tua vida, isso aqui, é interessante, mas não no momento, essa calça aqui, ela é pior que a minha, vamos deixar ela aí, e vamos colocar a calça nova, o cavalo já olhamos, aqui tem algumas itens, algumas dicas, aqui na maior parte das vezes, não presto para nada, está vindo alguém me atacar, espero que não seja um jogador, não, é outro leproso, isso aqui é, infusão amarga, para curar ferida grávida, vamos levando isso aqui, enquanto a gente não encontra nada melhor, vamos checar dentro desse baú aqui, o garfo, bem, é arma, de qualquer forma, mais semente de cebola, que mais para frente, vai dar para fazer uma, uma plantaçãozinha, é bem interessante ter essa cebola, porque, parece cebola ou alho isso aqui, não, é semente de cebola, ó, uma luvinha, coisa que eu não tenho ainda também, colher e anel não me interessa por enquanto, mas para frente vai dar para derreter metais, então, talvez dê para utilizar, pedra, não, como a gente está no início do jogo, a gente tem, evitar de ficar levando lixo ao máximo, entendeu, agora, arma, é algo interessante, isso aqui a gente vai precisar para fazer, a primeira gaiola que o jogo pede, no caso de ver a pessoa das grades, das molas, e de couro, para poder estar amarrando, ó, água, isso aqui, é um pergaminho com, com missões, ô caramba, bate a merda, tá, beleza, vamos continuar aqui, ele demora sim, para a gente, encontrar o que tem nele, só na primeira vez, tá, na segunda vez, que você abrir, ele já vai ser rapidinho, porque você já checou, né, ó, então, é só na primeira vez, que ele demora um pouco mais mesmo, ó, esse couro aqui, a gente vai precisar, isso aqui, dá para comer agora, carne seca, isso aqui, para recuperar a vida, é interessante também, chapéu, é melhor, só que esse aqui, está com mais durabilidade, não, mas esse aqui, vamos ficar com esse aqui, isso aqui, vamos levar, mapa, sempre, sempre que encontrar pergaminho, ou algo que dê para ler, sempre leia, é alguma informação, que vai ser vital para o jogo, então, nunca esqueçam, está vindo outros zumbis, mas esses zumbis são chatos, né, leproso, não, zumbi, esse aqui está com a durabilidade, corrente, rapaz, não vou usar agora, a espada está quase morta, tá, esses ferros também serão utilizados, para fazer a gaiola da corva, que no caso, é o meio de comunicação aqui, né, como a gente não tem um rádio, a gente usa o corvo, para estar mandando mensagem, mais para frente, até para outros jogadores, para começar a liberar a clã, essas coisas, que tem também, na maior parte das vezes, é só para a gente se ferrar, e alguém vir matar a gente, porque daí o pessoal fica curioso, ó, essa, o Gamberson, é melhor que o meu, ou melhor, eu nem tinha, né, Fibula, por enquanto não é útil, gente, caravana de vez em quando vai ter, de vez em quando vai ter, então, não tem necessidade de ficar pegando muito, mesmo porque, esse aqui é um jogo, que às vezes demora, para a gente, recuperar a energia, e tal, e ele leva um tempo, para te chegar nos lugares, então, não tem por que ficar carregando tudo, e tem as partes ali perto, que a gente vai poder, estar explorando sempre, aqui, nossa, veio, uns equipamentos, bem legais aqui, vai dar para a gente, estar com uma defesa, bem legal, contra os leprosos, que vão atacar a gente, ou até, outros jogadores, NPCs, ó, achamos bastante comida, também, dar mais uma verdinha aqui, uma cebola, mais, ó, esse aqui é cantinho vazio, não vou levar, já tenho seis cheios, aqueles seis, vão virar seis vazios, depois, na hora que forem utilizados, cantinho cheio, mais um pergaminho, vamos ler o pergaminho, ó, notas do exilado, normalmente, são dicas, de início, não vão fazer sentido, mas, provavelmente, depois que a gente conseguir, todas elas, vão começar a fazer sentido, se alguém quiser saber, como é que está a fome, como é que está a sede, é aqui, gente, ó, vocês vêm aqui, nesse menu da mochila, menu da mochila, aqui, ó, vai estar aqui, vamos pegar o alho, para mostrar aqui, ó, a vida, a fome, e a sede, se ela tiver crítica, você começa a perder vida, não é, não é, não é, mas hoje, eu estou doce, tá, vou botar, eu só tento agora, aí, normalmente, o jogo, tenta te vender, um itemzinho, né, para te poder levar, mais coisa, não estou interessado, eu quero sair daqui, vou me trancar agora, vem, vamos voltar, ó, aquele mapa, que a gente leu, ele tem uma masmorra, normalmente, essas masmorras, costumam ser, difícil, pelo menos, a início, né, então, vamos voltar para a nossa tenda aqui, correndo, né, que a gente tem energia ainda para isso, vamos guardar as nossas coisas, né, nos itens, fazer mais baús, se for o caso, mais uma dica, chegando aqui, de início, a gente vai encontrar, esse cadáver aqui, esse cadáver aqui, caso você tivesse em espaço, se você precisar, para cortar, por exemplo, ah, eu quero cortar essas árvores aqui, para fazer um baú novo, dá para estar abrindo esse cara, e ir metendo esses itens, aqui dentro dele, porque, ele não some, é como se fosse um baú eterno, esse cara aqui, só que, caso alguém invadir aqui, a tua tenda, já é, previsto que, os teus itens vão ser roubados aqui, então, no caso aqui, para fazer um baú, a gente precisa de quatro madeiras, e nove desses matos esquisitos aí, matos esquisitos não, fibras de linho, aí já vamos pegar madeira aqui, para a gente, ó, o machado onde eu deixei lá, não vai dar para pegar, vamos pegar todas essas coisas aqui, vamos lá para a nossa barraca, aqui, ó, tem umas madeiras aqui, corda, aí vamos juntando, que é igual, madeira aqui, vamos pegar nosso machado, para estar podendo cortar mais madeira, né, aqui, vamos juntar os iguais, para não ficar ocupando espaço desnecessário, aqui, mais dois que eu já tinha, vão dar onze, aqui já vai dar para fazer dois baús, ó, você seleciona aqui, o baú do camponês aqui, criar, criar, eu quero dois, aí para utilizar ele, para estar colocando na casa, aí você vem nesse menu aqui, esse menu da casinha aqui, que é onde está o número dois aqui, dispositivos, seleciona o seu baúzinho, aí é só botar no lugar que você quer aqui, clicar, ó, apertar, não sei o que você está utilizando aí para jogar, e feito, ah, você quer fazer a sua casa, por exemplo, derruba as árvores lá, vem aqui, ó, aí aqui de acordo com a quantidade de madeira que você tem, você vai estar conseguindo fazer, no caso, o chão, parede, porta, janela, eu recomendo, fazer já, pelo menos um cubículo aqui, ó, eu costumo deixar a fogueira aqui dentro, para assar a carne, não adianta deixar lá fora, porque, se você botar assar e ficar offline, alguém vir entrar na sua fase, vai roubar a tua carne, aqui, eu tenho três pedaços de madeira, eu quero assar a carne, o que eu faço? Só joga combustível, ele vai assar sozinho, aí, aqui, eu não tenho, eu não tenho nenhum pedaço ainda para mostrar, mas aqui já está quase acabando, ó, aí a fogueira acendeu, não vai pegar fogo na sua casa, pelo menos, enquanto eles vão atualizar isso aí, não pega fogo, aqui, vamos botar nossas coisas aqui nos baús novos, aí, uma das missões, é fazer a, a gaiola dos corvos, no caso aqui, vamos, vamos fazer, precisa de seis madeira, cinco minérios de cobre, e uma, e uma vela, juntando tudo, você vai fazer a gaiola, aí depois, vai aparecer, o projeto da gaiola, no caso, você vai colocar aqui no canto, por exemplo, aí ele vai pedir, outras coisas, ele vai pedir, a, a grade, vai pedir, o, os restos de metal, as molas, e a, e o couro, corda, parece couro, não parece corda, vai pedir isso aqui, você coloca ali, depois de pronto, a missão vai ser pronta, você vai ganhar um ponto de, um ponto de habilidade, bem gente, é isso aí, eu espero que tenham gostado, quem não se inscreveu ainda, não se esqueça de se inscrever, deixe o seu like, ligue as notificações, e é isso aí pessoal, até a próxima. E aí